A Camila tá lá na região da 44 e vai trazer pra gente a informação de como que tá por aí a movimentação. Camila, eu sei que ainda tá cedo, são 7h44 da manhã, algumas lojas ainda não abriram, mas o comerciante tá animado pras vendas? Tá muito animado pras vendas, viu Manu? Porque como você disse aí, esse é o primeiro dia das mães com mais flexibilização, mais gente comprando, né, depois aí de 2020, 2021, um período aí mais restritivo por conta da pandemia. A movimentação financeira que é a expectativa, Manu, só dessa semana que antecede o dia das mães, é de mais de 150 milhões de reais, mais de 390 mil pessoas, atacadistas, varejistas, devem passar aqui pela região até domingo pra comprar o presente do dia das mães. O que a gente vê muito aqui agora nessa última semana, né, que antecede o dia das mães, é mais gente varejista mesmo, porque os atacadistas já vieram nas semanas anteriores, já fizeram as compras e já estão vendendo. Eu vi alguns ônibus chegando aqui de Mato Grosso, por exemplo, Manu, porque são pessoas que, mas são poucas excursões que estão saindo, ou seja, as pessoas já estão indo embora pra levar esses produtos lá pras suas regiões pra revenderem lá. A gente tá aqui com o Mauro, Lauro Naves, perdão, que é o vice-presidente da Associação Empresarial da região da 44, que vai explicar um pouco mais sobre essa movimentação financeira e a expectativa desse comerciante que tá lá nas alturas, né, já que essa é a segunda melhor data pro comerciante, perdendo só pro Natal, né? Bom dia pra você, Lauro. Bom dia, bom dia a todos, bom dia, sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, nós estamos aqui muito entusiasmados, é um período muito importante pra gerar emprego, pra gerar o aquecimento da economia, não só de Goiânia, mas todo o estado de Goiás. A região tá aqui com as portas abertas, com os braços abertos pra receber as pessoas. Nós percebemos, é uma movimentação mais acelerada nesse período, uma vez que as pessoas estão mais tranquilas em relação às restrições, o avanço da vacinação, e a região tá aí preparada pra atender todo mundo. Agora, a expectativa de vendas também tá alta, você me falou em 150 milhões de reais, essa é uma data muito importante pra esse lojista, né? Exatamente, nós preparamos, a gente saiu aí, a região já movimenta normalmente, mensalmente, em torno de 900 mil reais. Nesse período, como a segunda data mais importante de comercialização, a gente vai passar de um bilhão de reais comercializado. Só essa semana, mais de 380 mil pessoas vão passar pela região da 44. Então, posso afirmar pra todas as pessoas, a região está preparada pra receber toda essa população, tanto atacado, quanto varejo, apesar de que as pessoas não atacaram de uma maneira em geral, já compraram e estão no interior do Brasil, lá fora, fazendo suas vendas. Então, o importante é falar, a região está preparada, tem a melhor mercadoria do Brasil, eu falo assim com muito entusiasmo, você não encontra em nenhum outro lugar no Brasil mercadorias de tão boa qualidade, com preço igual tem na região. Por isso o sucesso da região, por isso o sucesso do nosso lojista. Muito obrigada pela sua participação, Manu. Como você disse, a movimentação, a gente tá dentro de um shopping aqui da região da 44, aí as lojas ainda estão fechadas, mas daqui a pouco eu volto. A gente vai entrar nas lojas, conversar com o pessoal pra saber quem tá comprando, preço também dos produtos, que é muito importante também, pra saber se dá pra dar um presente bacana pra mãe, gastando pouco, a gente já vai saber. Opa, que coisa boa, Camila, adoro isso, adoro essa interação, a gente já sabe que o comerciante tá preparado, e aí agora a gente quer mostrar pra quem tá em casa e que ainda vai comprar, o que que tem, quais são as opções, qual a média de preço. Adorei, Camila, já prepara tudo que daqui a pouquinho a gente volta. Agradeço ao Lauro pela participação. E aí